Seja você também um vereador virtual. Vereador virtual é a forma mais fácil de você participar da democracia e da transparência na cidade de São Paulo. Meu compromisso é um gabinete em tempo real na internet. Você vai ver e ouvir o gabinete. Como vereador virtual, você vai participar das votações desse gabinete na Câmara. Ou seja, você vai dizer para o gabinete se ele deve votar sim ou não nas matérias do seu interesse. Como vereador virtual, você também pode fazer proposições de leis. Você vai encaminhar para o gabinete. Nós vamos apresentar no pleito dos vereadores virtuais. Se ele for aprovado, nós vamos encaminhar como proposta de lei com o seu nome na Câmara Municipal de São Paulo. Seja você também um vereador virtual. Adote essa ideia. Vereador virtual, dia 5 de outubro, vote 23723.